Estamos mais uma vez aqui na loja que mais vende da cidade de Itapoca L, estofadas variedade Bom dia, bom dia Estamos aí com novidade, certo? Temos kit de sofá de dois, três lugares E um cup de brinde Que é R$ 800 a vista E R$ 900 em cartão até R$ 10,00 Temos na cor cinza, temos na cor chocolate e na cor vinho disponível Três cores disponíveis Temos penteadeira Ela está na oferta ainda, certo? Até sábado A penteadeira é um cup de brinde Que é R$ 550 a vista e R$ 6,50 o cartão até R$ 10,00 Temos diversos cup Temos potrono, R$ 200 a vista e R$ 225 cada uma no cartão Temos rato, mesa de decorações Temos cantinho de café, carinha auxiliar É show, papai